Fala, fala galerinha, beleza? Aqui é o Cicinho mais uma vez e hoje estou aqui para fazer mais um Unbox, o que é dessa vez? Um pendrive, um não, foram três pendrives, cada pendrive custou 7 dólares e 25 cents, cada pendrive, foi postado para mim dia 3 de 5 de 2015 e chegou para mim dia 12 de 6 de 2015, 40 dias, como foram três, saiu num total de 7 de 21,75 dólares. 5 dólares. O China declarou como 100 gramas e declarou 2 dólares. Dá para ver? É, é isso aí. Essa aqui foi uma mercadoria que quando foi atualizada para mim, falou que saiu para entrega, foi conferido e de conferido já saiu logo para entrega. Na atualização. Ah, o código de restreio. É esse daqui. É, está dando para trocar de edição, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. É, aí foi atualizado para mim, falou que tinha sido para entrega, é, depois mais tarde atualizou que foi entregue. E depois, ah, não foi entregue na minha casa. Foi, o carteiro entregou na vizinha, né? Graças a Deus a vizinha não abriu o pacote. Mas é isso aí. Vamos parar de enrolação e vamos abrir a minha faquinha. Vamos ver se chegou tudo direitinho, né? Ah, está vendo? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, colado, hein? Que beleza, olha. Da Kingston. Olha, se é realmente da Kingston. Eu não sei o que dizer. Mostra aqui. Pendrive de 64GB. 2.0. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dizendo. É, está falando que é para Windows e Mac, Windows Vista. Algumas especificações. Pessoal, eu não vou abrir porque é para cliente, né? Mas é que não tem nada especificando que é 64GB, não. Ah, tá. Está escrito nele. 64GB. Está escrito nele próprio. Não sei se está dando para vocês verem. 64GB. Muito bom. Gostei. Vale a pena. Eu acho que para revender é ótimo, né? Comprei. Pô, cada um custando 7,75 dólares. Eu acho que vale super a pena, né? Demora um pouquinho para chegar, mas chega. Se quiser ver, olha. Da Kingston. No site do China lá, no AliExpress. Não especificava que vinha na caixa da marca, mas está aí. Se é original ou não, não sei. Mas que parece muito, parece. Vale a pena, né? É isso aí, galera. Se você gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E também não deixa de dar uma olhada aí nos canais parceiros que eu vou estar passando aí para vocês. Por favor, um forte abraço aí. Fique aqui também, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.